Busca por navegação taxonômica. No menu principal, selecione Busca avançada e logo Taxonomia. Na lista que aparece chamada Todos os reinos, selecione Animália. Filoartrópodos. Classe Insecta. Ordem Lepidoptera. Família Elasquitide. Ao final, aparecem os resultados e um mapa onde você poderá navegar para observar a distribuição da espécie. Classe Insecta. Classe Insecta. Classe Insecta. Classe Insecta. Classe Insecta. Classe Insecta. Obrigado.